Olá, sou a Lauren Escobar, do estúdio Lauren Escobar, sua escritora, tem dois livros publicados pela Livraria Cultura e pela Amazon. Sou escritora espiritualista, entre outros. Eu escrevo, desenho, conto histórias, compoio e canto. Eu canto para criança e canto hilos. Os dois querubins. No santo dos santos, fez dois querubins de madeira de oliveira, cada um à altura de dez covado, cada asa. Um querubim era de cinco covados. Dez covados havia, pois, de uma a outra extremidade as suas asas. Assim também era dez covados outro querubim. Ambos mediam o mesmo e eram da mesma forma a altura que um querubim era dez covados, assim a do outro. Pós os querubim, no mais interior da casa, os querubins estavam de asas estendidas, de maneira que a asa de um tocava numa parede e a asa do outro tocava a outra parede. As asas do meio da casa tocavam a outra e cobriam de ouro os querubins. Ornamentação das paredes e das portas. Nas paredes todas, tanto a mais interior como a mais exterior, lavrou ao redor entalhas de querubins, palmeiras e flores abertas. Também cobriu de ouro o assoalho, tanto no mais interior da casa como no seu exterior. Para a entrada do santo dos santos, fez folhas de madeira de oliveira, a verga com ombreiras, forma uma porta pentagonal. Assim fabricou a madeira de oliveira, duas folhas e a lavrou nelas, entalhas de querubins, de palmeiras e de flores abertas. Já estas, como as palmeiras e os querubins cobriu de ouro, fez para a entrada do santo lugar, ombreiras de madeira de oliveira, entrada quadrilateral, cujas folhas eram de madeira de cipestre e as duas tábuas de cada folha eram dobradiças. E as lavrou de querubins, de palmeiras e flores abertas e as cobriu de ouro acomodado ao louvor. Também edificou o ato interior e três ordens de pedras portadas e de uma ordem de vigas de cedro. No ano quarto, se pôs o fundamento à casa do senhor no mês de Ziv. E no ano um no décimo, no mês de Bu, que é o oitavo, se achou esta casa com todas as suas dependências, tal como devia ser. Levou Salomão sete anos para edificá-la. Salomão edifica os palácios reais. Edificou Salomão seus palácios, levando treze anos para os concluir. Edificou a casa do bosque do Líbano de cem covados de comprimento, cinquenta de largura e trinta de altura sobre quatro ordens de colunas de cedro e ligas de cedro sobre as colunas. A cobertura era de cedro, abrangendo as câmaras laterais e um número de quarenta e cinco quinze em cada andar, as quais repousaram sobre colunas. Havia janelas em três ordens e janela oposta na janela em três fileiras. Todas as portas e janelas eram quadradas e janelas opostas e janelas em três fileiras. Depois fez o salão das colunas de cinquenta covados de comprimento e trinta de largura. E havia um pórtico de coluna de fronte dele. Um baldo. Daquino também fez a sala do trono, onde julgava saber a sala do julgamento coberta de cedro. Desde o soalho até o teto, a sua casa, que moraria, fê-la no outro pátio, atrás da sala do trono, a obra semelhante a esta também, para a filha de faraó, que tomara por mulher. Fez Salomão uma casa semelhante à sala do trono. Todas essas construções eram de pedras de valor, cortadas à medida, serrada para o lado, de dentro para fora. De dentro para de fora. E isto desde o fundamento até a beira do teto e por falta até do ato maior. O fundamento era de pedras de valor, pedras grandes, pedras de dez covados e pedras de oito covados. Por cima delas, pedras de valor, cortadas segundo as medidas de cedros. Ao redor do grande ato, havia três ordens de pedras cortadas. Em uma ordem de vigas de cedro, assim era também o ato anterior da casa do senhor. E o pórtico daquela casa enviou o rei Salomão mensageiros de tiro, trouxeram irão. Era este filho de uma mulher viúva da tribo de Naftali. E fora seu pai, um homem de tiro que trabalhava em bronze irão, era cheio de sabedoria, de entendimento e de ciência para fazer toda a obra de bronze. Veio ter com o rei Salomão e fez toda a obra, as duas colunas do templo. Formou duas colunas de bronze. A altura de cada uma era de dezoito covados. E um fio de doze covados era medida de sua circunferência. Também fez dois capitéis de fundição bronze para pôr sobre o alto das colunas. Cinco covados era a altura de cada um deles. Havia obra de rede de ornamentos torcidos em forma de cadeia para os capitéis que estavam sobre o alto das colunas. Sete para um capitel e sete para outro. Fez também romance e duas fileiras por cima de uma das obras de rede, para cobrir o capitel do alto da coluna. O mesmo fez com o outro capitel. Os capitéis que estavam no alto das colunas eram de obras de lírio, como da sala do trono e de quatro covados. Perto do bojo, próximo à obra de rede, os capitéis que estavam no alto das duas colunas tinham duzentas romãs dispostas em fileiras em redor sobre um e outro capitel. Depois levantou as colunas no pórtico do templo, tendo levantado. A coluna direita chamou Jaquim e tendo levantado a coluna esquerda, chamou-lhe Boaz. No alto das colunas estava a obra de lírio e assim se achou a obra de colunas. O mar de fundição. Fez também o mar fundição redondo de dez covados, uma borda até a outra, e de cinco de altura, fio de trinta covados era medida de suas cinco ferências. Por baixo de sua borda, redor havia colocitidas dez em cada covado. Eram em duas fileiras fundidas, quatro se fundiu o mar. Assentava-lhe o mar sobre doze bois, três olharam para o norte e três para o ocidente, três para o sul e três para o oriente. O mar apoiava-se sobre eles, cujas partes posteriores convergiam para dentro. A grossura dele era de quatro dedos e sua borda como borda de copo, como flor de lírio, composta de dois mil batos. Outros utensílios para o tempo. Fez também de bronze dez suportes. Cada um media quatro colunas.